Hoje pra mim o que interessa é ter você meio sem pressa O carnaval já vai passar Com vocês, Rocine Mancedo Boa tarde, com a voz de pérola do Fábio Flores Começa mais um bom de papo aqui na TV Tribuna SBT Eu gostaria de agradecer a você pela audiência E por você abrir as portas da sua casa Pra que a gente entre todos os dias Depois do Ronda Geral você tá com um bom de papo E hoje com a banda CPI Brothers Já tem uma novidade aí Hashtag sonhos acontecem Uma multinacional me chamou O que é isso? De vagabundo Raimundão, Raimundão Mas músico não tem mais esse conceito não Músico agora é trabalhador Antigamente tinha esse conceito Músico era vagabundo e tal Músico é trabalhador Humorista que é vagabundo, né? Fábio Flores Boa tarde, Rocine Mancedo Boa tarde, Raimundão Também o Toninho Sou eu, pensatinho Deus te abençoe E a banda CPI Brothers Com Raimundão Marcos CP e Titi Obrigado, Rocine É isso aí Contrata a gente que nós vamos sair do Araçá Contrata a gente que a gente vai sair desse Araçá Mas por que vocês querem sair do Araçá? Um bairro tão gostoso, tão bacana Araçá é uma gíria que fala que o cara tá na quebradeira Ah, tá, eu pensei que você morava no Araçá e tava um... Pô, pelo amor de Deus Mandar um beijo pro pessoal do Araçá Tá vendo? Não é Araçá Vocês não moram lá Não, não, não Araçá é o... Estão lá de Barcelona, na terra Barcelona, manda um abraço pro pessoal que tá curtindo demais a galera aqui, esse hospício Muito bom Já tá dando autógrafo lá na Avenida Região Sudeste Rapaz, já fiz um caderninho no açougue, na padaria Então, já tão comprando por conta, né? A FIAG não tá chegando Mas olha, a gente hoje no programa vai ter uma convidada especial Lá da minha terra, hein? É, lá da Paraíba Todo respeito E por falar da Paraíba, da minha terra Eu lembrei de uma história que teve um terremoto na minha cidade, em Pico I Na Paraíba teve um terremoto Vocês vão bem dizer que não tem terremoto na Paraíba Já tinha tido no Rio Grande do Norte, agora teve na Paraíba E as pessoas pensam Não, só tem terremoto no Chile, no Haiti, no México, no Japão, não Tem também no Nordeste E na Paraíba teve um terremoto em Pico I Só que o Departamento de Abalo Sísmico de Brasília avisou Mandaram um e-mail lá pra Pico I Vocês vão bem dizer que lá também não tem computador Tem um na prefeitura E o prefeito recebeu o e-mail Quando abriu o e-mail, tava lá É possível abalo sísmico na zona Por favor, evacuar toda a zona É mais ou menos na escala Riste 7 Epicentro a 3 km da zona Aguardo a resposta Uma semana depois Que o e-mail foi respondido Chegou o e-mail lá no Departamento de Abalo Sísmico de Brasília Quando o diretor abriu o e-mail, tava lá Fechamos todas as zonas do município As prostitutas tão tudo presas Richard tentou se evadir Que é o cafetão Nós demos dois tiros naquele safado e matemos ele Epicentro, Epifane e Epicles E todos os irmãos também tão tudo presos E nós só respondemos hoje Porque teve um terremoto Cachorro da molesta por aqui É, não é brincadeira não Por isso que eu trouxe Uma paraibana Que faz sucesso em todo o Brasil Já ganhou concursos aí E você vai conhecer Uma paraibana violinista Linda, maravilhosa Cantora, a minha amiga Bely Soares Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum Bate coração Eu morro de amor Com muito prazer Oi, tum, tum Bate coração Oi, tum, coração Pode bater Oi, tum, tum Bate coração Eu morro de amor Com muito prazer Aê, os nossos afogados Maravilhosa aqui pra ser linda Maravilhosa Bely Soares Por favor Aqui no Bom de Papo Que esse papo vai ser gostoso Viu? Com certeza Como é que você vai? Tudo bem? Tava morrendo de saudade De você, rapaz E eu de você Maravilhosa Só te vejo Quando eu vou em João Pessoa Lá na Praia do Jacaré Não é, não é? Verdade Ver aquele pôr do sol lindo Porque toda vida que eu vou Na minha terra Na minha capital João Pessoa A capital do estado Que eu nasci Eu faço questão De ir pelo menos um dia Ver o show Da minha amiga Bely Soares Lá na Praia do Jacaré E ver o pôr do sol Ao som do bolero de Ravel Verdade É a coisa mais linda do mundo Aproveito Aos seus telespectadores Pra ir lá Conhecer a nossa Paraíba linda Aquele pôr do sol belíssimo A gente Eu queria pedir até A nossa produção Que colocasse Umas imagens aí Do pôr do sol Na Praia do Jacaré Porque Umas imagens com áudio Só pra gente ver um pouquinho aí Tem imagens na internet Vários vídeos, né? O Jurandir Que foi quem começou Esse negócio lá Foi, o Jurandir Foi o pioneiro, né? Ele é que toca lá O bolero No começo Quando eu iniciei mesmo Lá no Jacaré Eu tocava também o bolero, né? Que foi quando a gente fez a Aí que eu fui entrevistada por você Naquela época Eu toquei o bolero também Exato E aí eu também tocava Mas aí como tava Aquele tumulto, né? Ficava todo mundo tocando Eram vários músicos Tocando juntos Isso, exatamente E aí foi Ficou só com o Jurandir Mesmo porque ele foi o pioneiro, né? Então É o maior ponto turístico De João Pessoa E é uma das coisas mais bonitas Turisticamente falando No nosso país É uma coisa muito bonita Você capixaba Você que vai conhecer João Pessoa Não deixe de conhecer Esse videozinho aí Por favor, solta aí Pra gente ver um pouquinho Olha que coisa mais linda, né? A gente mostrar a nossa João Pessoa Na TV aqui do nosso Espírito Santo E tem que ir lá E ver o show da Bely Soares Que é no restaurante Eu toco em um dos restaurantes Que se chama O Jacaré Porra do Sol Então depois da apresentação Do Jurandir do Sá Tem vários restaurantes Com vários shows, né? Tem quatro restaurantes lá E o mais concorrido É o da Bely Você pode ter certeza Eu já fui várias vezes Lá é legal Porque lá Além de você ver o Jurandir Que em todos você vai ver Você também tem a Bely, né? Você vai ver lá no violino Tocando Músicas populares nordestinas E também às 18 horas A Ave Maria, né? Também toco lá Isso é muito lindo Agora, Bely A gente, no nosso papo aqui Tem muita história sua Mas primeiro eu queria saber Você começou a tocar realmente Violino com sete anos de idade? Foi Eu iniciei meus estudos musicais Aos sete E aos dez anos Foi quando eu peguei mesmo No instrumento No violino Que eu aprendi mesmo E aí não parou mais? É, eu tive algumas paradas Por conta que Eu não tinha condições Algumas épocas Mas aí eu sempre voltava Assim para o mesmo E se tornou minha profissão hoje E você, assim Apareceu para o Brasil Quando você foi na Ana Maria Braga E... Foi, em 2010 Ganhou um concurso lá de talentos, né? Foi O pessoal da produção estava lá De férias Lá no Jacaré Me viram tocar Acharam a coisa diferente, né? Porque geralmente Quando você vê Uma violinista Um violino Você pensa o quê? Em músicas clássicas, né? Clássicas, exatamente Ah, essa menina vai tocar Música de velório Vai tocar aquelas músicas clássicas Porque tem gente que é assim O pessoal vai para lá Para se divertir Para escutar um forrozinho Coisa da terra, né? E aí você toca músicas populares Nossa, é E quando vê assim Eu não acredito Ela ainda conta Dança e não sei o quê E fica aquela coisa Você toca as músicas assim Mais populares? Você podia tocar a Muriçoca, por exemplo? Muriçoca? A Muriçoca, soca Soca, soca Tá de sacanagem com você Não, não, não É um sonho Ouvir um violino a Muriçoca Teria como? Será que sai? A Muriçoca Vamos ver se sai É a Muriçoca, soca Vamos lá O som da Muriçoca Pelo menos saiu Olha aí Não deixou você na mão Tá vendo? De alguma forma Eu me senti impedido Te pegou, te sacanhou agora Daqui a pouco Eu peço o funk das águas Entrando no clima Qual que é a música mais difícil De tocar no violino? Olha Eu acho que são as músicas clássicas mesmo Sabe? Que exigem mais aquela questão Das arcadas Aquela coisa que você tem que seguir Mesmo o que tá ali Eu acho as músicas Acho que Bossa Nova também tem Algumas O jazz, né? Eu acho bem difícil Para o instrumento Mas a gente Consegue E por que você escolheu o violino, Beli? Quando você foi estudar música Você se apaixonou logo pelo violino? De início, Rocine Eu gostava do piano Então o piano era a minha paixão Quando foi para escolher Quando eu fazia lá A escola de música Aí eles dão um papel Para a gente escolher Qual o instrumento Que a gente vai querer Seguir E eu fiquei muito na dúvida Em qual eu queria seguir Porque eu queria muito o piano Mas aí quando eu era pequenininha Eu já pensava Ai, como é que eu vou levar um piano Para tocar, né? Eu ficava com aquele pensamento de criança, né? E aí Quando eu vi uma menina tocar Uma moça que virou a minha amiga E aí Quando eu vi ela tocar o violino Foi realmente paixão à primeira vista Agora você Eu te perguntei sobre o negócio Quer dizer, o pessoal da produção Da Ana Maria te viu lá Te convidou Você foi participar do concurso E terminou ganhando Isso foi, isso Transformou a sua carreira, né? Transformou a minha carreira Foi a partir daí Que eu comecei a fazer Os meus shows interestaduais O chefe Assis Teixeira Que também Pois é É a quarta vez que você vai Ou quinta ou quarta vez? Acho que é quinta vez Quinta vez você vai Fazer shows no Domus Itálica Do meu amigo Assis Teixeira Que é um grande amigo Mandar um beijo pra ele aí Então, Bela A gente vai fazer o seguinte A gente vai no intervalo Rapidinho E daqui a pouco A gente volta no Bom de Papas Mas vamos com o teu som aí Como é que é? Você ensaiou com a banda aí? Como é que é? Posso levantar? Aquela que você ensaiou É pra encerrar? Não, não É a que falta o xodó, né? Ah, é? Então, vamos encerrar Com a Bela e Soares Vamos Tocando junto com Ah, eu vou tocar triângulo também Pera aí Ai, menino Vou tocar triângulo aqui Já tem o meu triângulo Vou acompanhar A banda CP Brothers Aqui com minha conterrânea Você viu aí? Eu sou músico também Que perigo, pai Acerta, menino Vem pra cá Que agora a gente vai falar Da certa odontologia E hoje com a presença Da doutora Juliana Maravilhosa Que vai explicar pra gente Detalhes sobre o protocolo Doutora É o que há de mais moderno Pra quem sofre Com perda de dentes? É sim, Rocine É o que tem de melhor Pra quem perdeu Todos os dentes Em cima ou embaixo Na verdade O protocolo É uma prótese Fixa sobre alguns implantes Quatro a seis implantes A gente consegue fixar Sua prótese E você não vai mais Sofrer o inconveniente Da prótese Ficar soltando Além do mais Ela não tem aquele acrílico Que vai no céu da boca Então você vai ficar livre De usar aquelas colinhas De fixação Que são tão inconvenientes Então não perca tempo Ligue agora pra seta E marque uma avaliação E vá lá conhecer o protocolo E se você não aguenta mais Sofrer com perda de dentes Ou mesmo ver os seus pais Os seus avós Sofrendo com isso Isso acabou Vai na certa odontologia 3315-2125 Ou agenda pelo site www.acertodonto.com.br A certa odontologia Essa Eu indico Belis Soares no Bom de Papo De volta aqui Da TV Tribuna SBT Que bacana Que gostoso É bonito É bonito O violino Tocando É o Raimundão Fala a verdade É lindo demais É ICP Show de bola Estou estupefato Por quê? Você tocando triângulo Faz de novo triângulo Pô, triângulo é um instrumento A gente aprende isso Quando é moleque Lá no Nordeste Não, não Isso que me faz pensar Eu fico pensando Em que momento da vida O cara para, pensa Fala assim Tá aí Vou parar de vender Quebra-queixa Vou me dedicar à música É mesmo batido Quebra-queixa Nós temos um amigo Que começou a carreira musical Você vai lembrar muito bem Que a gente dizia Eu toco numa banda Uma banda de reggae O Vitinho Moraes Eu toco numa banda de reggae Eu digo Mas Vitinho Você toca o quê? Você toca o reco-reco Eu digo Pô, que bacana Que instrumento Ele é o amigo da banda Melhor dizer Eu toco percussão Ele falava Eu toco o reco-reco Aí ninguém Corrindo de rir Belli Agora A gente estava falando lá Do pôr do sol Da Praia do Jacaré E você toca Praticamente todos os dias lá Como é que você consegue Conciliar a sua carreira De sair de lá Para fazer shows Como você veio aqui No Espírito Santo No Vamos Entrar Eu tenho Graças a Deus Eu tenho uma abertura lá Que quando Sempre que eu vou viajar Essas coisas Eu tenho que avisar Logicamente Com antecedência Colocar uma pessoa No meu lugar E aí É assim que acontece Quer dizer, todos os dias Quando tem sol Porque no dia que chove É, é o pôr da chuva Mas a gente está lá Pobre de Jurandir do Sax Que toma a chuva No Rio Mas mesmo assim Ele vai às vezes Ele vai Ele vai Ele vai sempre Ele vai sempre Está chovendo É uma figuraça Você tem o telefone dele, não? Rapaz, tenho ali Depois eu posso Informar para você Ligar para o Jurandir Quem sabe, né? Eita A Bela Deixar o Jurandir Do Jurandir do Sax É um cara Assim, famosíssimo Uma figura maravilhosa E que Atraiu essa coisa Para a Praia do Jacaré Descobriu Esse É verdade Ele podia tocar No pôr do sol Da aurora boreal Seriam seis meses Rodando Realmente ele Entrando para o Guinness Aí, com certeza Bela, o que você acha Do artista do Brasil? Assim, a vida está fácil Para o artista do Brasil? Como é que é? Você vê que não está, né? Porque o Raimundão está ali Está ali, né? Tem esses lugares aí, cara Para a gente tocar Eu digo assim Rocine Graças a Deus Eu tive muita sorte Porque Lá na Paraíba, por exemplo A gente falta Muitas oportunidades, né? Então A gente tem muitos artistas bons De todas as áreas Estados pequenos Como a Paraíba E o Espírito Santo Realmente sofrem muito com isso, né? Pois é Está fora do eixo Rio-São Paulo E termina sofrendo Porque não tem muita oportunidade Na mídia, né? Exatamente Então, assim Quando eu decidi Fazer o violino, por exemplo Eu até sofri um pouco De preconceito Da parte do meu pai De ele dizer Você vai fazer para a música? Como assim? Você vai passar fome, minha filha? E não sei o que Mas eu não Mas eu quero Minha mãe sempre me ensinou Assim O que você quiser fazer, minha filha Se você colocar de coração Que é o que você quer Na sua cabeça Você consegue Em qualquer profissão Você consegue se sobressair Então a minha mãe Que sempre me deu muita força Minha mãe também é da arte Ela é bailarina Além de bióloga Então ela sofreu também Tudo isso Com relação a essas coisas As pessoas Geralmente são muito acomodadas Por exemplo A gente quer montar uma banda Quer fazer uma coisa legal Quer ensaiar O pessoal não quer ensaiar O pessoal só quer ganhar Então isso aí É que se torna as coisas difíceis Mas graças a Deus Na minha vida Por exemplo Falando por mim Eu conheci pessoas maravilhosas Assim como a Cixê Cheira Que é daqui de Vitória E ele é uma pessoa Que me deu várias oportunidades De voltar aqui na cidade Onde eu já sou reconhecida aqui Graças a Deus E tenho viajado bastante Assim como ele Como outras pessoas Que eu conheço Turistas lá no Jacaré Eu tive a oportunidade De poder estar lá no Jacaré Que era um sonho meu Ô Bela Inclusive você casou Na Praia do Jacaré É, casei lá sim Não podia ser diferente Eu acho que ali Tem tudo a ver comigo Tem tudo a ver também Tem energia muito boa Aquele negócio Eu acho que não entendi muito Essa parte Ela casou com o Jacaré Minha amiga Praia do Jacaré Você tá viajando hoje Não, não, do Axé Lá do Alteão Não, Praia do Jacaré O maior ponto turístico Do João Pessoa na Paraíba Que susto, que susto Parabéns pra você Pois é Eu fui convidado Eu não fui Porque não pude realmente comparecer Mas achei lindas as fotos Você me mandou as fotos Depois, muito bacana Pois é, é isso Eu dei uma de Jurandir Eu fui no barquinho Tocando pra ele Lindo demais, lindo demais Você postava o tempo todo Nas suas redes sociais A foto lá Foi, as pessoas o tempo todo Querem me pedir Porque assim Imagina eu tocando Em os casamentos De todas as pessoas O meu eu tinha que querer Tudo diferente, né Tudo que eu pudesse Colocar de diferente Eu quis colocar Vamos mudar de assunto Que isso dói Um coração apaixonado Essas informações Oh, meu Deus do céu Você tá apaixonado por quem? É porque ela já é casada E eu não gostei Dessa informação Oh, meu Deus Olha só Que moleque E o marido dela tá aqui Você quer que eu chame ele ou não, né? Não, obrigado Obrigado, obrigado Só pra não deixar ele muito triste Você podia dar um beijo Só na bochecha dele Só pra ele não ficar Não ficar muito triste Claro que é sim, meu Deus Obrigado, Fábio Deixa eu dar um beijinho em você, querido Oh, coisa linda Belly tá com problema de bicho Uma semana sem tomar banho agora Só pra não lavar o rosto Oh, meu Deus Agora, a gente vai encerrar mais um bloco Vamos encerrar com que música Que a gente vai encerrar esse bloco agora? Bem, vamos tocar aqui Um em homenagem ao nosso amigo Toninho aqui Opa! Eu vou tocar um asa branca Um fá E fá maior Meu lampião aqui Eu perguntei Adeus Uau, Tio Rossini Você tá tão elegante Gostou, Toninho? Ficou show É, isso aí É porque é o seguinte, Toninho Quando se fala de moda aí De multimarcas Fora do Brasil Você se fala na Champs Elysees Lá em Paris No Brasil Aqui na Grande Vitória Quando você quer falar de multimarcas Você fala na Leis Elysees A Leis Elysees fica no Shopping Mochuara Em Cariacica E tem todas as melhores marcas do nosso país E do mundo Lá tem marcas especiais Como essas que eu estou vestindo aqui Olha só que coisa boa Individual Olha que coisa bonita Tá vendo? Dudalina Todas as melhores marcas Masculino e feminina Você pode encontrar na Leis Elysees No Shopping Mochuara Mostra um pouquinho da loja aí pra você ver Muita roupa bonita na Leis Elysees Né, Toninho? É isso aí, galera Tá esperando o que? Corre pra lá Vai lá Shopping Mochuara Pertinho da Praça da Alimentação Leis Elysees Agora você tem uma multimarcas Que é a sua cara Em Cariacica Que gostoso ouvir música nordestina Ouvir nosso grande Esse é Luiz Gonzaga, né? Luiz Gonzaga É, Luiz Gonzaga Acho que Luiz Gonzaga Zé Dantas Essa música aí Queria até falar Meu avô é de Quebrangulo Tchalagoza Ó, usa esse bonezinho Por causa do vovô Eduardo Aquele abraço aí É, muito orgulho Inclusive, Bela Você nunca te falei isso Mas desde a época que você me deu o CD Que tem asa branca Sim Toda musicada Eu uso essa música Musicada por você Do teu CD No final dos meus shows Que coisa linda Ela começa lenta E depois você dá uma Entra com bateria com tudo Então a coisa muito gostosa É que as pessoas terminam o show dançando Chorando também De alto astral Às vezes chorando Porque o Fábio participa Aí o show fica ruim pra caramba Fala isso não Dia 25, 26, 27 Pois é, falando isso Eu convidava o pessoal de casa Pra assistir dia 26, 27, 28 De junho De junho, viu Bela Dia 26, 27, 28 de junho No Teatro do César Em Jardim da Penha O show Lavando a Jato Show Lavando Vamos lavar toda essa sujeira Da Operação Lava Jato aí Eu, Rocinho Macedo Tonho dos Coros E Fábio Flores No Teatro do César Você não vai perder um show desse, né? Os ingressos já estão sendo vendidos No BluTicket BluTicket.com.br E também nas lojas Jaquelaine Joias Beleza? Bely Qual foi a sua maior influência? Musical Musical Já que a gente falou tanto De Luiz Gonzaga aqui Bem Falando aqui no Brasil Foi o Marcos Viana Que inclusive foi o que Me auxiliou Na questão do meu CD Na gravação do meu CD Ele é Um grande violinista Compositor De grandes novelas Nacionais E a princípio foi ele, né? Porque ele tem essa Esse negócio de trilhas sonoras Essas coisas Eu sempre gostei disso, né? Trilhas sonoras de filmes Novelas Essas coisas A minha parte clássica É mais essa De trilhas sonoras Mas aí do lado pop Foi a Vanessa May Que é uma coreana E ela Nossa Você precisa ver Depois que você Porque é muito diferente Você toca e canta Ao mesmo tempo Quer dizer Fazer essa sincronia Com o violino Não deve ser fácil, né? Eu sempre gostei muito De cantar Então Eu não sabia Como é que eu poderia Fazer isso Até porque assim Quando a gente coloca Aqui no violino Então já vai direto Na garganta Então pra você cantar Fica difícil, né? Mas a gente vai ouvir Você cantar no final Vai, vai Com certeza Era melhor se fosse Na rabeca, né? Mas eu queria o violino Então Eu fiquei Nossa Eu fiquei imaginando Como é que eu poderia fazer isso Quando eu tava lá No Marcos Viana Que eu fui pra gravar o CD E eu levei a música A Feira de Mangáio Que era o meu sonho Tocar essa música Do Sivuca, né? É do Sivuca Grande Sivuca Glorinha Gadelha Qual é um trechinho De Feira de Mangáio? Vamos lá Será que o Tito acompanha ali? Com certeza Maravilhoso Sivuca Era o meu sonho Tocar essa música Pra mim na época Era muito difícil Quando eu comecei lá No Jacaré Por conta As questões do dedilhado, né? E aí Quando eu consegui Cantar ela Tocar ela Eu Ai, que joia E ela tem letra também Como é que eu posso Fazer isso Assim, cantar e tocar E foi quando eu tava lá No Marcos Viana Que ele puxou assim Minha orelha E ele falou Você vai cantar Aí eu Tá certo Vamos fazer aqui qualquer coisa Aí a gente fez E começou a dar certo E depois eu comecei A ter as aulas De técnica vocal E aí eu fui levando Mais a sério A questão da voz Você canta Você toca E você dança Nas apresentações Já teve algum momento Que algum homem assim Se abusou Tentou abusar Ou te contou a estrangeira Como é que foi? Já Várias pessoas Eu acho que Isso acontece Em qualquer canto Principalmente lá Num posto só da Praia de Jacaré Onde eu toco Que é um restaurante Então as pessoas Tão lá bebendo E não sei o que Então tem alguma outra Que se exalta E eu tô ali tocando Às vezes eu Agora já sei Fazer o meu jogo De cintura Sabe? Eu olho primeiro Pra mulher Eu conquisto a mulher Depois que a mulher Dá um sorriso Eu olho pra o todo Mas se ela for do Uhul Como? Se ela gostar também Se ela gostar também De quê? Do babado Não, aí não rola não Amigo Agora o teu marido Como é que ele encara isso? Porque você é uma mulher bonita E você se apresentando Em cima da pergunta do Fábio Você se apresentando assim Geralmente Alguns homens dão em cima mesmo Como você falou Que já admitiu que sim Verdade Como é que teu marido encara isso? Até na frente dele mesmo Ele Sempre que pode Ele me acompanha Nas minhas viagens Que eu vou E aí Mas ele é Uma pessoa super tranquila Ele sabe A mulher que ele tem Ele sabe que Assim como você também Que eu sei Que você ama a sua esposa E expõe isso muito bem É verdade Então assim Nós artistas Sabemos Eu acho que Temos que saber Com a pessoa Com quem a gente vai se relacionar E graças a Deus Eu consegui isso E você sabe que uma vez Uma mulher chegou no meu show E foi tirar uma foto comigo no final Né? Que esse negócio de ciúme Minha mulher não tem ciúme De jeito nenhum Graças a Deus E ela é maravilhosa A minha também não Tirando a foto A sua é A mulher tirou a foto E disse Olha eu adoro vir nos seus shows Mas eu gosto mesmo Assim Eu tenho Assim uma atração Pelas suas mãos Aí eu olhei Para as minhas mãos Eu falei Que minha mão está indiferente Pelo amor de Deus A mulher Senti Atração pelas mãos Aí eu falei Com minha mulher em casa Ela achou engraçado demais Nossa Achou aquilo Uma coisa louca Aí a gente começou A usar as mãos A partir daquele dia Em casa Ele vai dar pé Hein? Meu Deus Agora velho Tem uma história aqui Que me disseram Tem uma história Da certidão De nascimento Rasurada Que história é essa? Então Ela pediu para eu falar Algum fato engraçado Da minha vida Foi até difícil De eu pegar um deles Mas esse foi assim O ápice Quando eu era criança Eu tinha 10 para 11 anos E passou aquela novela A Usurpadora E nunca passou Né? A que nós já passamos As 500 vezes Que está passando agora Que está passando agora Também E aí eu fiquei fascinada Na Paola e na Paulina Aquela coisa Meu Deus do céu E eu e a minha amiga Todas as vezes A gente ia assistir No mesmo horário Na mesmo bate-caverna E aí eu fiz assim Deu a doida na minha cabeça E eu falei que Meu nome tinha Paola Então eu poderia ser Uma Usurpadora Tudo certo Aí ela Que mentira Que seu nome tem Paola Eu falei Mas eu vou mostrar Que é verdade Que meu nome tem Paola Peraí Aí eu fui pegar Minha certidão De nascimento E coloquei no final Com a caneta De outra cor Inclusive E no final Coloquei Paola Isabela Que tinha só as canetas Para ele Paola Aí eu fui mostrar Para ela E aí ela Nossa caramba Paola Paola Bracho Não sei o que Menino Você poderia Homenagear As outras fãs Também da Usurpadora Olhar para aquela câmera E dar uma fala Da Usurpadora E dar uma fala Da Usurpadora Ai meu Deus do céu Olha na câmera E faz toda aquela expressão Gestual da Usurpadora Vamos lá Me pegou Bebe Soares Bebe Soares Usurpadora Eu sou bonita E eu sei disso Além de cantora Além de musicista Maravilhosa De bailarina De tudo Ela ainda também é atriz Você viu que ela Que isso Agora que eu vi Agora que eu vi Que o beijinho do ombro Da Valesca Proposudo Veio da Usurpadora Veio da Usurpadora Meu filho Claro Agora que eu vi isso Bele A gente Está muito feliz Você está aqui Estou muito feliz demais É um prazer Recebê-la aqui No Espírito Santo O Espírito Santo Já te abraça Quem quiser contratar Bele Pode colocar o telefone Aqui embaixo Pode Pode colocar o telefone O prefixo é 083-9987-4464 E também quem quiser Conhecer um pouco Do trabalho da Bele Na internet Tem o meu Facebook Que é Bele Soares Bele com dois L's Ou o site Que é www.belesoares.com.br E aí vai Contratar essa moça Bonita Maravilhosa Musicista Cantora Vai encerrar o programa Com que? Com que música? Vamos cantar A Feira de Mangáio Como eu só toquei Agora eu vou mostrar A cantada também Eu gostaria de agradecer A você pela audiência Em casa Muito obrigado Amanhã a gente está de volta No Bom de Papo Com mais um papo gostoso Como foi o de hoje Com o Belo Soares E eu vou tocar triângulo Junto com você Em Feira de Mangáio Um beijo E muito sorriso Para você que está em casa E aí Com mais um papo gostoso